Fala galera, firmeza, Chapakos aqui trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio do Vida Real, então vou deixar o seu like para fortalecer, tá ligado? E rapaziada, dá um pause rapidinho no vídeo aí mano, e mete o dedo um like, vou bater a meta de 5 mil likes aqui no vídeo, demorou? Galera, hoje eu não vou dar um rolê de MT, hoje vou dar um rolê de Monza né, rolê não, entre aspas né, eu vou ir trabalhar com Monza mano, Eu vejo que vocês ficam pedindo muito para eu andar com Monza, então vou mandar com Monza aí né, assim a gente depois dá uma puxadinha ali na BR, tá ligado? Só para dar aquela esquentadinha no motor, tá ligado mano? E galera, eu vejo que vocês ficam pedindo para eu ter a guarda do Chapinha mano, e eu troquei uma ideia com o Silvão, tá ligado? Mesmo meio puto com ele né, eu troquei uma ideia com o Silvão, e ele me disse que já pagou uma escola lá para o Chapinha em outro país, tá ligado? Se eu não me engano foi em Orlando velho, que ele pagou uma escola, e vocês ficam pedindo para eu ter a guarda do Chapinha, não tem como né mano? Porque a guarda sempre quem fica é a mãe né, ainda mais que ela é rica agora, milionária né mano, filha do Silvão pô, aí não tem condições de eu ter a guarda do Chapinha mano Então eu não sei quando que eu vou conseguir ver o Chapinha né cara, vai ser muito difícil, vai que um dia eu vejo ele só quando ele estiver grandão né mano? Infelizmente, eu não posso fazer mais nada né rapaziada, mas vamos deixar esse assunto de lado aí mano, vamos lá trabalhar, se um dia eu conseguir ter contato com o Chapinha, aí eu gravo para vocês virem, tá ligado? Aí vocês aí curtir para caralho mano, vamos lá então, vamos trampar um pouquinho, porque hoje deve ter serviço hein moleque Aí galera, eu estou chegando aqui na oficina né, vou passar no vermelho mesmo, não tem carro não Nesse bairro aqui tem muita pouca polícia velho, é muito raro você ver uma blazer tá ligado? Ou um palhozinho da polícia, é muito difícil cara Você vai ver mais ali naquela avenida, tá ligado? Aquela avenida ali da frente você consegue ver, agora aqui onde eu trabalho não tem muito não mano Chegar aqui na oficina então Ó moleque, o bagulho está daquele jeito hein, pesado ó Até que esses adesivos aqui que o mecânico mandou colocar é da... Ué, que viagem é essa mano? Quem está no carro aí? Olha o mecânico, chavinha, mas ele está gostando demais de drift mano Só que o viador já estragou tudo a minha adesiva hein Caralho, e aí chapaque? Suave mano Mano, mano, estou apaixonado nesse carro aqui mano Sério mesmo parceiro, ficou da hora né mano Nossa, e o motor dele, está filézinho? Mano, está filé cara, não tem ferrugem no assoalho, mano o bagulho está top mano Não sei nem para que o cara trouxe para fazer a revisão, que está perfeito o bagulho É porque eu acho que vai vender né mano, aí tem que fazer a revisãozinha né, para vender Mas você está vendo né, vai vender nada, isso aqui eu vou ficar mano, você é louco Você pode pegar a buchinha e o sabão, porque olha aí o que você fez aí na adesiva aí ó Pô, o adesivo está até forte hein cara Você viu? Nem arrancou pô Nem arrancou, mas fazer o que né? Não, mas depois eu vou limpar aqui, pode deixar Pode crer Eu troquei uma mensagem lá com o Silvão, tá ligado mano? Ele me disse que mandou chapinha lá para o, acho que Orlando, estudar lá em Orlando, tá ligado? Caralho mano, aí sim, eu estou ligado que é ruim para você que você vai ficar sem contato Mas aí o moleque vai estudar pelo menos, vai ter uma educação boa, tá ligado que no Brasil é foda né mano Aqui no Brasil o bagulho é complicado, pelo menos vai ter um estudo bom né mano Só que o foda é que eu vou ficar um bom tempo sem ver ele né mano, ele vai morar lá, foi lá com a Paula né É, não sei que você vá viajar para lá né mano Qualquer dia eu vou fazer uma viagem lá, qualquer dia, para visitar ele mano Se der certo aí O foda é a Paula aceitar né mano, esse é o problema Isso que é foda Ah, mas aí a visita você tem direito né mano, ela pode ficar com a guarda e tal, mas visita você ainda tem direito É, tem direito, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui O foda é que agora ficou longe é mais difícil É um pouco mais difícil Ó, por que você não trocar as rodas desse carro pelo menos, que eu não gostei muito da cor dessas rodas aqui não mano Não, então, mas aí eu vou esperar né, se eu pegar com o cara mesmo o carro para mim, aí o bagulho vai ficar louco Põe umas rodinhas bonitinhas, vai ficar cabuloso mano Nossa, põe umas rodonas, vou trocar essa pintura aí Eu tô ligado que é do filme e tal, mas... Ah não mano, eu quero uma parada que chama mais atenção, tá ligado? Tô ligado, mas aí, você vai ter mais algum cliente aí ou não vai ter nada mano? Hoje tá calminho, achei que ia estar movimentado Então hoje tá tranquilo aqui, tá meio parado aqui hoje Pode crer, é que nesse lugar que a gente tá não tem tanto movimento né mano, acho que na nova oficina lá vai ter É, então, é meio... Ué Então, é porque é meio escondido aqui né, eita Quem que é esse cara aí véi, pera aí Ih cara Range Rover, cara... Eita Boa abençoado O padre, e aí padre, beleza cara? Tudo bom Chipito? Tudo bom e você mano, tá de boa? Beleza meu querido, graças a Deus Mas aí, qual que é a sua esperada visita aí mano? Ô seu padre, sumiu hein? Tudo bom abençoado, tamo aí né? Então Chipito, eu queria conversar uma coisa com você rapaz, um negócio indelicado sabe? É um assunto muito sério Quem que morreu padre? Ainda tem um tempinho agora? Tem, 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 chega aí, chega, vamos conversar aqui Vamos ali que tem que ser a sós rapaz Quem que morreu mano? Não, 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 não morreu ninguém não, graças a Deus É o seguinte, aqui o dízimo esse mês, lá na igreja sabe, foi muito pouco Não tá rendendo nada pra gente, tá muito fraquinho Ih rapaz E eu tô precisando pintar o carro menino Você não me dá uma força aí não? Cara, vou fazer o seguinte Ficou até o mês que vem? Não, é, vamos fazer o seguinte Como você é amigo do Vestibung E o Vestibung é tipo quase um pai pra mim, tá ligado véi? Então eu vou fazer esse serviço aí pra vocês Você quer pintar o seu carro que cor mano? Ah rapaz, eu tô pensando em colocar um vermelhão nele O vermelho com preto, sabe? Vermelho, mas é, peraí Você bateu o seu carro que tá com o vidro quebrado aqui mano? É rapaz, é, tem isso também né Tô precisando trocar o para-brisa Aqui os moleque lá da rua, lá tacaram uma pedra nele Caralho Aí fez essa desgranta aí ó Não, de boa Então você quer ali vermelho Tipo um vermelho, vermelho mesmo? Tipo assim? Vermelho, vermelho Isso, vermelho Não, vermelho, vermelho, vermelho mesmo? Vermelhão? É, tem que ser vermelhão Vermelho, vermelho Só fica bonito assim Vermelhão, vermelho mesmo É vermelhão então né Vermelhão, vermelhão Não, beleza então Aí o preto sabe, se conseguir colocar ali o teto preto e tal Vai ficar bem legal Vai ficar bacana, mas é vermelho mesmo né É vermelho, vermelho Não, beleza então Ô mecânico, coloca Tipo aquele carro que tá ali no fundo né É, tipo aquele lá Isso, isso, igualzinho Beleza Igualzinho Vamos só tirar ele aqui da entradinha aqui, peraí Pôr aqui no cantinho mano Ó, até que ele é confortável esse carro aqui hein mecânico É, opa, o carrão Carrão né Tá bagaceio Que carro da hora mano Eu tô pensando em vender ele Mas eu vou segurar mais um tempo com ele aí Que o negócio na igreja não tá fácil não, sabe? É, mas se você vender esse carro Você sabe que você rende o dinheiro bom né Que esse carro aí é um pouquinho caro velho Ah, ele é Tá custando, se não me engano, 150 mil mais ou menos É, que carinho mano Mas é isso aí pá Dá um dinheiro em bom Vamos fazer o seguinte A gente consegue entregar esse carro depois da manhã né O mecânico Isso, isso Dá pra aproveitar que tá parado Já meter a mão na massa Depois da manhã já tá prontinho então Demorou? Oh, abençoado Que joia Então beleza Então fica assim Eu passo aí depois então Valeu, obrigado viu mano Muito obrigado viu meu filho Fica com o dedo no cu aí gente Alô seu padre Fica com o dedo no cu hein Até mais Esse padre é doidão É doidão da vida Isso é louco Nossa, peraí que tem alguém me ligando aqui Mano, só um minutinho aqui Peraí Nossa, é o cara É o cara do engenheiro aqui Peraí rapaz Deixa eu entender aqui Alô Alô Sou o Chapax Oh, buchachão Beleza cara Beleza meu amigo Como é que você tá? Oh, tô bem mano E aí que você manda Como tá indo as obras Tá de boa? Oh rapaz Aqui já tá tudo bem Tá tudo tranquilo Você quer dar um pulo aqui Pra você ver? Eu queria estar te ligando Justamente pra isso Se você puder dar um pulo aqui Só pra ver como é que tá indo Não, beleza Beleza então Vou passar aí rapidinho Pra dar uma olhadinha Como que tá Ah, então fechou Fechou Tô te aguardando Falou, viu? Obrigado Abraço Abraço Ô mecânico Opa Vamos lá comigo Pra poder visitar a obra lá Ver como que tá Se o cara já começou a trabalhar Ou tá tudo vagabundo Vamos, vamos Deixa eu só colocar o carro do padre aqui Beleza Eu vou esquentando o motor do carro aqui Dá a partida aqui no mãozão né galera Pra dar aquela esquecida né Motor turbo é foda mano Aê, ó Dá pra entrar aí de boa? Dá, dá pô Dá né Aê Pronto Deixa eu dar uma rézinha cabulosa aqui mano Mas é que ligou Foi o cara lá do Que tá fazendo a obra do negócio? É, o bochechão lá da engenharia Ah, tô ligado Ele que tá fazendo a obra Mas já começou? Eu achei que tinha só Pego o terreno só Já começou a fazer a obra mesmo? Você viu? Ele já começou Ele nem me levou o papel ainda Pra assinar O cara já começou Caralho Mas é bom Porque tipo assim Já que ele tem confiança comigo né mano Eu não vou passar ali pra trás Porque eu preciso de uma oficina nova mesmo Sim, sim Ixi, olha aqui Tá largado o carro É abandonado É roubado essa porra hein Certeza véi Deixa eu dar uma rézinha aqui Dei Vou até sair de perto Senão pode dar pra nós mano Exatamente né Você é louco Deixa eu dar uma voltinha pra cá Mano é pertinho Daqui da nossa oficina véi O lugar que eu comprei É que você não sabe ainda né Eu não mostrei pra você ainda né Não pô Eu vi Eu vi Eu vi ou não vi Não Acho que você não viu não Não vi não Eu lembro que você saiu Pra ver as paradas Eu fiquei mexendo no carro lá né É, tá vendo ali ó Do lado de lá ó Onde tem aquela obra grandona lá Sei sei Caralho Aquela obra grandona lá Não, aquela lá não Aquela lá é gigante É outro pequenininho que tá lá dali Caralho Eu já ia falar Porra, tá fazendo estacionamento Daquele de vários andares Você viu aquela pracinha ali? Vi Não é mais pracinha A prefeitura mandou retirar tudo véi Começou a vender aqueles terrenos ali Ah, tô ligado Ah, mas é até bom Que ficavam os maloqueiros Nessa praça aí direto Ficava véi Nossa, era ruim demais parça Aqui ó Onde eu comprei o terreninho Ó o corcunda lá ó Ó lá É ele ó Ah, é aqui ó É aqui ó Isso Deixa eu parar em cima da calçada aqui Pra não dar problema com outros carros Será que a moça vai subir, mano? Deixa eu ver Vai, vai, vai Que vai subir Vai, vai Não vai não, hein, véi Deixa eu tentar mais uma vez Aí Porra, subiu Baixadão é foda É complicado Vamos lá Caralho, mano Ô, seu chapaques É, bichachão Beleza, cara? Beleza, meu querido Como é que cê tá? Tô bem, mano E o cê, tá de boa? Beleza, graças a Deus Tô com uma dorzinha nas costas Aí não entendo porquê não Mas tá melhorando Ficava que melhora Melhora, né? Ô, rapaz, tudo bem com você também? Ô, tudo bom, ô, seu corcunda Beleza Qual é o nome? Bichachão É, Bichachão Bichachão Mas aí, como que tá a obra aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano Vamos lá, dá uma olhada aí E os mano Tá tudo encaminhado já Esse cara foi almoçar? É, horário de almoço, né? Tá todo mundo descansando agora Deixa eu ver Ó, tá no esquema, hein, véi Já levantaram todos os pilares aqui Pra poder dar o esquema da parede Caramba, ô, Chapak E aqui, mano É mó movimentado Aqui essa avenida, né, mano? É, mano, você viu como que é bom Pra poder trabalhar aqui, véi Porra É, o negócio vai bombar aqui, viu? Tá bacana demais Olha o gaybuzz lá, ó Aí, já passa o gaybuzz na porta Tá, véi? Coisas maravilhosas Isso é louco Eu não gosto de gaybuzz, né Mas deixa eu dar uma olhadinha É isso aí Eu não sei se vai ser muito bom, não, cara É, não vai ser muito bom, não Aqui, você vai ter que planar esse terreno, né? Deixar ele reto, né, mano? Isso Deconstruir aqui Vou ter que aterrar ele Ô, Chapak, mas até onde que vai o terreno que você comprou? Então, vai ser mais ou menos até aqui, ó Tendo a gente ter essa casinha aqui, ó Tá vendo? Ah, entendi Eles já colocaram pra demarcar Isso E de largura E aqui pro lado Vai vir até aqui, mais ou menos, ó Se eu não me engano Até aqui, ó Caralho, grandão, pô Se eu não me engano, véi Se eu não me engano, vai ser até aqui Não, acho que até mais aqui, ó É, mais ou menos até aqui, galera Ó, ó, ó Ah Vai vir até mais pra trás, né? Vai ser até aqui, né, o bochechão Isso, isso Até o pé dessa árvore aqui, mais ou menos É Aí segue até lá na outra ponta, lá Deixa eu dar uma olhada Ah, tá Coisa maravilhosa Vai ficar grande, viu? Vai ficar bacana, véi Pô, vai ficar gigante, hein, Chapak É, pra ter espaço, né, mano? Pra poder trabalhar E o bom é que, assim Como vai construir Você pode colocar o negócio do jeito que você quiser, mano Vixe, vai ficar bacana demais, mano Você vai ver Eu vou ter que encomendar os elevadores Todos os negócios ainda É só esperar ele, primeiro ele subir, né? Fizer a casa, praticamente Mas e aqueles lá da outra oficina Não dá pra aproveitar, não? Você vai vender tudo aquilo lá? Não, que lá eu vou vender tudo Vai vender aquela oficina pra outro lugar aí, tá ligado? Vende pro outro dono, sei lá Ah, já vai vender ela montada É bom que você ganha agora não mais, né? É, vai ser bom pra poder investir aqui, né, mano? Mas aí, ô, bochechão Você acha que essa oficina vai ter quando, mano? Que você vai construir desse jeito? Rapaz, aqui no jeito que tá encaminhado Eu acho que em uns 4 ou 5 dias fica pronto, viu? Beleza, mano Que é tudo parei de... Porra, 4 ou 5 dias, mano? É, tudo parei de... É, tudo parei de... É, isso daí mesmo Ah... É só encaixar ali, já era, mano Mano, vai ficar bacana Vai encaixando tudo, é? Ô, tem isso aí, ô... Chapax, você só assina aqui pra mim, ó Deixa eu ver aqui Eu tô com os documentos aqui Já a transferência, tudo certinho É só o seu assinar e pau no gato Beleza Terminou a obra é sua Chapax, beleza Certinho aí? Beleza, show de bola Beleza, então, viu? Obrigado, viu, mano? Valeu, viu, cara? Obrigado, sempre com Deus, viu? Eu vou conferir as outras coisas aqui Qualquer coisa, você me dá um salve, viu? Até mais Tem problema, eu ligo pro senhor Vamos lá, mecânico Valeu, gente Caraz, Chapax Pô, mas a gente vai poder visitar Antes de ter finalizado tudo? Pode, ué Tiver as paredes levantadas e tal? Pode, ué Pode visitar de boa Qualquer hora você quiser passar aqui Pode vir, tá ligado? Aí sim, mano Aqui eu vou acompanhar essa porra, hein? Ó o bondo aqui, ó Aqui passa bastante polícia, mano Ó, saca só Até subir aqui pra ver melhor Acabou de passar uma viatura ali Ó, ó o tanto de carro, mano Cliente aqui, ó A gente vai ter uma visibilidade boa aqui, mano Vai ser muito cliente, velho Vai ser muito cliente mesmo, cara Você vai ver Porra, mano Ó onde eu morava Eu morava aqui, ó O mecânico, ó Nesse AP aqui, ó Ah, é? É, também aquele ali Com o listra vermelho Ah, tô ligado, tô ligado Era ali, ó Aí eu briguei com a Paula Dei mal B, ó, né, mano? Porra, mano Se morasse ali ainda Ia ser do lado, hein? Ia ser daquele jeito Mas é, vamos dar uma volta aqui Mas ela tá morando ali ainda, pô? Olha, se eu não me engano Acho que tá ainda, velho Bom, ah não Ela foi pra Orlando, velho Ah, ela foi com o Chapinha Achei que só o Chapinha tinha ido Não, ela foi com o Chapinha Ela deve tá morando ali, mas A não ser quem tá morando ainda Tem um apartamento, né? Tem um apartamento ali, né? Tem um apartamento Tem um apartamento Mas é, vou dar uma puxadinha aqui Na pista, mano Que eu quero testar esse mãozão Aqui, ver como que ele tá, mano Aí sim, hein? Aí segura aí, mecânico Vou dar uma puxadinha, hein, mano? Não, nem brinca, mano Perigou essa porra aí, cara No meio da estrada aqui, caralho Ó, saca só Tá, porra, bicho 180 no bagulhinho, ó 200 Eita, porra Eita, mano Mano, cê é louco, mano Barato é louco, né? Passa no corredor de carro, fi Cê é louco, perigoso Isso aí, caralho Olha O bagulho é demais, fi Caralho, mano O bagulho voa demais Cê é louco, mano Voa muito, velho Mas quem que é esse maluco Cozinando aí, velho? Eita Eita, porra Peraí Nossa, aquele maluco Do Lancer Voluscio É, mano Você tava comigo, não tava? Tava, porra Não tava? Tava, mano Deixa eu acelerar pra buscar Esse viado aqui, na moral, mano Ah, não, mano Deixa não, caralho Agora o motor tá novo, fi Ixi, tá trânsito demais aqui, velho Pega esse vida da puta Vamos lá Vai, motorzão Vai, motorzão Vai, motorzão Eita, porra, mano, mano Eita, tá dando certo Calma, eita, ele só Caralho, bateu, bateu, bateu Eita, mano Porraí, perdi o controle do bagulho Nossa Eita, segura, trem Caralho, mano Rapaz, mano Mano Vamos socorrer esse maluco aí, velho Caralho, truta É um maluco, mó cuzão, mano Não, mas menos assim, né, velho Caralho, nós estamos na roda Não, tem que ajudar ele, velho Mano, deixa aí O carro tá na faixa Tá na faixa aí Caralho, mano Caralho, maluco Mano, eu perdi o controle aqui A derrapada, velho Você é louco, caralho Quase que foi a gente ali, mano Caralho, maluco Porra Onde ele tá, velho Nossa, olha o carro capotado, parça Tá capotado, parece? Não sei, vamos ver Nossa, bro Tá capotadaço, bro Nossa, truta Será que o maluco tá bem, truta? Caralho, mano Poxa, rapaz Podia ter sido a gente, mano Nossa, velho Mas quase eu bati Você viu? Me ajuda aqui Desce aí, parceiro Me ajuda aqui Nossa, velho Eu tô preso no cinto, caralho Caralho, tira o cindereiro aí, mecânico Tira aí, mano Caralho, calma aí Vai Caralho, maluco Pronto Valeu, pronto Saiu, ele saiu Vai, vai, sai Tá saindo, tá saindo aqui, ó Nossa, irmão Nossa, teve que arrancar a porta, velho Mano, vem cá, velho Fica aqui sentado Senta aqui, parceiro Você machucou, você tá bem, mano? Caralho, mano Não, eu tô Tô só meio tonto ainda Mas não machuquei, não Graças a Deus Esse carro é muito seguro, cara Rapaz, mano É isso aí Aquela marra agora Abaixou, né? É isso, cara Caralho, foi bom aí, cara Caralho, tio Mas por causa de você Eu quase bati, mano Na hora que você bateu Eu tomei um susto Quase bati no caminhão ali, velho Saiu ficando pneu ali com tudo A marca dos pneus ali, cara Eu não sei o que aconteceu não, cara Eu acho que Acho que o pneu meu estourou Não sei o que que foi, cara Só era uma traseira toda, irmão Não, mano Senta aí, senta aí Senta aí um pouquinho Ô, mecânico Liga pro Liga pro ambulância aí, velho Eita Pode deixar que eu vou ligar, cara Ai, tio Na moral, mano Caralho, tio Caralho, mano Tempo de acontecer um acidente pior, velho Mano do céu, velho Caralho Graças a Deus Deu mais nada Então, a gente tá aqui na rodovia Da Pica Mole, cara Teve um acidente de carro aqui Tem como mandar uma ambulância urgente Tá, tá, tá Tá bom, então Nossa, irmão Valeu, cara Tá chegando aí? Obrigado, falou que tá vindo Beleza, mano Senta aí, então, mano Fica na calma aí, viu Onde pra a ambulância chegar Pra dar uma fortalecida aqui, mano Eu não aguento, cara O sangue quente aqui Eu não aguento sentar, não Tenho que ficar em pé Pra ver se relaxa um pouco, cara Caralho, beleza Então, galera, é isso aí, mano Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like fortalecer, tá ligado? Se inscreve no canal Se você não é inscrito Não se esqueça de passar no canal Do Tico BMX Do TidGamer Foi os participantes desse vídeo Dá um salve aí, galera E, mano, vamos ver o que vai acontecendo, né Se vai que ele quebrou uma perna Ou algo do tipo Deixa nos comentários Que a gente pode estar fazendo aqui, velho Você viu? Eu fui tentar correr Quase bati também, mano Nossa, mano Na moral Imagina se a gente bate em mecânica Ia dar mal o BO, mano É louco, aí faleceu Caralho, ia falecer E, galera Tamo com a meta de bater 100k No canal do Ala Tá aí na descrição O link do canal dele, tá ligado? Fortalece ele lá Vamos bater 100k ainda esse mês Fechou? Então é isso aí Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou!